Sejam bem-vindos ao canal Hoje na História, no vídeo de hoje iremos falar sobre o dia 19 de setembro de 1991. Otzi, Otzi ou Múmia do Similão, é uma múmia masculina bem conservada com cerca de 5.300 anos. A múmia foi encontrada por um casal de alpinistas, nos Alpes Orientais, em 1991, num glaciar perto do Monte Similão, na fronteira da Áustria com a Itália. Ele rivaliza com a múmia egípcia, Ginger no título de mais velha múmia humana conhecida, e oferece uma visão sem precedentes da vida e hábitos dos homens europeus na Idade do Cobre. Ao morrer, Detinha vestimentas que o protegiam do frio, com três camadas de roupas. Estudos revelaram que seu casaco era feito a partir de peles de ovelha e cabra. Quanto às caneleiras, elas acabaram sendo costuradas a partir de couro de cabra. Os cordões dos seus sapatos de couro de vaca foram criados a partir de um auroque. Ancestral do boi atual. Além de uma capa forrada de fibra da casca da tilha, árvore típica no hemisfério norte. Nem todos os itens de vestuário de Otzi vieram de animais domesticados. A pele veio de urso pardo, e a aljava das flechas era feita de pele de viados. Etimologia. Otzi, do alemão Otzi, apelido em homenagem ao seu local de descoberta, o Vale de Otstal, Alto Adige, em alemão Otstaler Alpen. Descoberta. Otzi foi encontrado por um casal de montanhistas alemães, Helmut e Erika Simon, em 19 de setembro de 1991. Inicialmente pensaram se tratar de um cadáver moderno, como diversos outros que são encontrados na região mortos por causa do frio. O corpo foi confiscado pelas autoridades austríacas e levado para Innsbruck, onde sua verdadeira idade foi finalmente estabelecida. Pesquisas posteriores revelaram que o corpo fora encontrado poucos metros além da fronteira, em território italiano. Está exposto no Museu de Arqueologia do Alto Adige, Bousano, Itália. Análise científica. O corpo foi extensamente examinado, medido, radiografado e datado. Os tecidos e o conteúdo dos intestinos foram examinados ao microscópio, assim como o pólen encontrado nos seus artefatos. Memorial ao Otzi no Otstal. Quando morreu, Otzi tinha entre 30 e 45 anos e aproximadamente 165 centímetros de altura. A análise do pólen e da poeira e a composição isotópica do esmalte de seus dentes indica que ele passou sua infância perto da atual aldeia de Feuditurnos, ao norte de Bousano, mas que mais tarde viveu em vales a cerca de 50 quilômetros ao norte. Ele tinha 61 tatuagens, algumas das quais eram localizadas em, ou perto de, pontos que coincidem com os atuais pontos de acupuntura, que podem ter sido feitas para tratar os sintomas de doenças de que Otzi parece ter sofrido, como parasitas digestivos e artrose. Alguns cientistas acreditam que esses pontos indiquem uma primitiva forma de acupuntura. Suas roupas, incluindo uma capa de grama entrelaçada e casaco e calçados de couro, eram bastante sofisticadas. Os sapatos eram largos e à prova d'água, aparentemente feitos para caminhar na neve. As solas eram feitas de pele de urso, a parte superior de couro de veado, e uma rede feita de cascas de árvores. Tufos de grama macia envolviam o pé dentro do sapato, servindo de isolante térmico. Outros artefatos encontrados junto a Otzi foram um machado de lâmina de cobre com cabo de teixo, uma faca de sílices e cabo de freixo, uma aljava cheia de flechas e um arco longo de teixo inacabado que era mais comprido do que Otzi. Entre os objetos de Otzi havia duas espécies de cogumelos, uma das quais, fungo de bétula, é conhecida pelas suas propriedades antibacterianas e parece ter sido usada para fins medicinais. O outro cogumelo era um tipo de fungo que pega fogo facilmente, incluído com partes do que parece ter sido um kit para começar fogo. O kit continha restos de mais de 12 plantas diferentes, além de perita para a criação de faíscas. Causa morte Primeiramente supôs-se que ele fosse um pastor levando seu rebanho para as montanhas e que foi surpreendido por uma tempestade de neve. Dada sua relativa alta idade, não teria resistido ao esforço e morrido. No entanto, a análise de DNA revelou traços de sangue de quatro outros indivíduos nos seus equipamentos, um na sua faca, dois na mesma flecha, e o último no seu casaco. Em julho de 2001, dez anos após a descoberta do corpo, uma tomografia axial computorizada revelou que Otzi tinha o que parecia ser uma ponta de flecha no seu ombro, mais precisamente na homoplata, combinando com um pequeno furo no seu casaco. O cabo da flecha havia sido removido. Ele também tinha um profundo ferimento na palma da mão direita, que atingiu a carne, tendões e o osso. Uma equipe de pesquisadores italianos e suíços usou a tecnologia de raio-x para comprovar que a causa da morte foi uma lesão sofrida numa artéria próxima do ombro e provocada pela ponta de flecha que permanece até hoje cravada nas costas. Os mesmos cientistas concluíram que a morte de Otzi foi imediata. Em 2007, cientistas revelaram que Otzi morreu de um ferimento no ombro provocado por uma flecha. A partir de tais evidências e de exames das armas, o biólogo molecular Thomas Loy, da Universidade de Queensland, acredita que Otzi e um ou dois companheiros fossem caçadores que participaram de uma luta contra um grupo rival. Em um certo momento, ele pode ter carregado, ou ter sido carregado por, um companheiro. Enfraquecido pela perda de sangue, Otzi aparentemente largou seus equipamentos contra uma rocha, deitou-se e esperou. Análises dos intestinos de Otzi mostraram duas refeições, uma de carne de bode da montanha, a segunda de carne de veado, ambas consumidas com alguns cereais. Porém, na segunda refeição mostra que esta foi consumida em uma floresta de coníferas a meia altitude. Se gostou do vídeo curta, comente e compartilhe. Para receber novos vídeos, até o próximo!